Fala gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal Blog do Campeão Vídeo e dicas para o Rei do Pitaco Vou falar sobre estaduais aqui com vocês E também vou falar da grande novidade que o Rei do Pitaco lançou nessa semana Bora! Bom meus amigos, vou começar a falar pra vocês aqui sobre os estaduais Agora tem vários jogos, voltou aí jogos do Paulistão Jogos do Campeonato Mineiro Também tem jogos do Carioca, tem jogos do Campeonato Gaúcho Então, bons jogos pra gente apostar nessa próxima rodada Mas vou falar primeiro sobre a novidade que o Rei do Pitaco lançou Podem ver, eu estou aberto aqui com o Rei do Pitaco, obviamente E tem aqui todos os campeonatos Vou falar pra vocês hoje de estaduais, certo? E também lá no grupo do Telegram, que eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo Ou no primeiro comentário também Vocês olhem, entrem lá no grupo do Telegram Que lá eu mando dicas gratuitas Mando sobre outros campeonatos Manda um e-book, eu estou mandando lá pra galera ver também Se você recebeu algum e-book já nos grupos Deixa nos comentários aí e vê se vocês estão gostando Quero saber, estão gostando dos e-books Estão gostando dos conteúdos Deixa nos comentários aí que as pessoas estão levantando uma grana no Rei do Pitaco ou não A grande novidade é essa aqui Baixei a liga do Play 5 aqui Play 5, pô, nos estaduais tem que ganhar esse Play Dá uma grana 5, 6, 7 mil reais o primeiro colocado Mas olha aqui, na de 10 reais já aparece Que sábado o mercado dos estaduais Fechará às 9h04 da noite Isso mesmo, 21h04 Tiago, 21h04, mas que horas que é o primeiro jogo da rodada? 21h05 Isso mesmo O Rei do Pitaco mudou Agora o mercado do Rei do Pitaco fecha Faltando um minuto pra começar o primeiro jogo Um minuto Os caras estão em campo pra começar E tu vai poder mexer no teu time Se um cara sentir no aquecimento Já vai saber e vai poder mudar ele no teu time Porque não tem como ficar sem jogador aqui no Rei do Pitaco Bom meus amigos, olha só Vou passar pra vocês algumas dicas aqui Vocês sabem que eu sempre indico pra vocês Fechar uma zaga Ou no mínimo triplicar uma e duplicar outra Pra tentar acertar os caras que podem dar assistência ou gol Que pode ser um diferencial Mas fechar uma zaga é o comum É o que a galera mais faz pra tentar levantar essa grana Principalmente em ligas grandes Liga gratuita de 1 real, de 2 reais, de 5, de 10 São ligas pra mil e tantas pessoas 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas Então, óbvio que nesse esquema Tu tem que fechar uma zaga É um tiro curto E assim tem uma chance maior de ganhar Vou passar algumas ideias pra vocês Algumas estratégias aqui Vou botar no goleiro Vai abrir aqui o que a gente tem O Everton do Palmeiras Cássio, Fábio e tudo mais Vamos falar um pouco dos jogos, tá? Por quê? Porque tem que se atentar que semana que vem Começa a Libertadores O primeiro jogo da fase de grupos E todos esses times estão envolvidos Todos não, né? Muitos desses times estão envolvidos Como o Palmeiras, tá? O Everton tá suspenso Do jogo dessa sexta-feira Eu tô gravando na sexta Jogo de sexta ele tá suspenso Então ele deve jogar final de semana O Everson Do Atlético Mineiro O Hugo Souza Tá provável aqui Porque ele deve jogar Não deve jogar Diego Alves O time do Flamengo Deve poupar todo mundo Pra esse jogo da Libertadores Pra começar a Libertadores O Santos também Deve poupar jogadores Por causa da Libertadores Então olho nisso, tá? Olho nisso Pra apostar nesses times Bom Eu acho que um time Que não vai poupar Já que não tem Libertadores Semana que vem É o Grêmio O Grêmio joga em casa Contra o Novo Hamburgo É favorito Vem de desclassificação Vai ter que mostrar resultado Então olho Nesse jogo aí Do Grêmio Ver se o Grêmio Vai a campo aí mesmo Com o time titular Tá certo? Mas acho que vai Porque tem jogo Nessa sexta-feira Contra o Caxias Vai poupar A maioria dos titulares Deve jogar com o time Completo no final de semana Em casa Quando o Novo Hamburgo Então o Grêmio É uma boa opção Pra apostar Outro time que com certeza É uma boa opção É o Atlético Mineiro É sempre boa opção Só que pode poupar jogadores Então a gente vai ter que aguardar Esse sábado tem treino E tudo mais Porque fecha só no sábado Às nove horas Pra ver com quais jogadores Do Galo A gente vai poder contar Pro final de semana Certo? E acho Que dentre esses times aqui O Santos Talvez pode ser uma boa O Santos pode ser Que poupa jogadores? Sim Mas o Santos parece Que vai poupar jogadores Nessa sexta Que joga pelo Paulista E no final de semana Pode ir com a maioria Dos titulares Então acho que o Santos Talvez pode ser um bom time Pra botar alguma peça ou outra Eu vou então Com o Breno do Grêmio Eu vou fechar três do Grêmio E acho que dois do Santos Ou dois do Galo Essa era a minha dúvida Mas vamos lá Breno Kahneman na zaga Junto com Eu vou botar aqui Vou tirar o filtro do provável Vou botar dúvida E vou botar aqui O Rafinha Tá? Eu vou botar o Rafinha Aqui no meu time titular Tá certo? Mesmo como dúvida Eu já vou botar aqui Nos prováveis Por que que eu vou fazer isso? Porque o Rafinha Talvez jogue contra o Caxias Nessa sexta A gente já vai saber Se ele vai jogar No domingo também Ou se ele entra Se ele começa ou não Tá? Vamos aguardar As notícias A gente vai Provavelmente nesse sábado A gente vai ficar sabendo Mas o Rafinha Eu já vou botar ele aqui Como um cara Que pode ser Que ele comece jogando Que eu acho que pode ser Um bom nome Pra apostar Nessa rodada Tá certo? E aí Eu já vou partir Com o meu banco Vou fechar aqui E vou partir Com o meu banco Por que? Porque eu sei que eu estou Botando um lateral Como dúvida Então eu tenho que botar Um cara aqui Que tem muita chance De jogar Um cara que pode Me entregar ponto E tudo mais Então eu vou apostar No Mateuzinho Lateral do Flamengo Que eu acho que pode ser Sim um bom nome Pra gente apostar Caso ele entre No lugar do Rafinha Tu pode talvez Fechar tua zaga Por exemplo O Rodrigo Caio Tá provável Ele não jogou Contra o Vasco Então pode botar O Rodrigo Caio E Mateuzinho Pode ser bom nome também E botar outro cara No teu banco Mas eu acho que aqui Tem outros nomes bons Pra gente apostar Na zaga Ou outros zagueiros Pode apostar Por exemplo Na zaga do Santos Tu pode apostar Na zaga Do Atlético Mineiro Que tem aqui Por exemplo O Hever Mas eu acho que Eu vou fazer Essa história Do Flamengo Eu vou botar O Rodrigo Caio Aqui E na lateral Eu vou botar O René Tá certo? Acho que pode ser Uma boa aposta Ou Dá pra gente fazer o seguinte Como eu falei Que pode ser uma boa Vou botar o Mateuzinho Titular Mateuzinho titular Que ele tá baratinho Vai ajudar a botar Os caras lá da frente E aí Eu boto o René No meu banco Pode ser o René Pode ser o Cortez Pra seguir essa ideia De fechar Grêmio Ou fechar Flamengo Então bota No teu banco aí O Cortez Ou o René Pode botar Talvez o Felipe Albuquerque Que é o lateral Direito reserva Do Grêmio Que pode jogar No lugar do Rafinha Então Também pode ser Ele também tá como dúvida Que a dúvida é entre os dois Deve jogar um ou outro Mas pra garantir Eu vou botar O René Aqui no meu banco Tá certo? Eu acho que o Felipe Jonathan É uma boa Fechar com alguém do Santos Pode ser uma boa também Fechou? Ou alguém do Corinthians Tá? Corinthians também Acho que pode ser uma boa Tem ali um Jamerson Pra jogar Tá jogando talvez Com três zagueiros Ou um zagueiro Jogar de lateral Olho nisso Pode ser uma boa Talvez apostar Com os caras do Corinthians Que o Corinthians Deve ir com força máxima Fechou? Partindo agora Pra nossa meia cancha Partindo pra nossa meia cancha Aqui pessoal Tu fechou ali tua zaga Do meio pra frente Vai com os favoritos Tá? Faz alguma aposta Ou outra Mas vai com os favoritos Por exemplo Eu vou de Jean Pierre Fez o gol da Libertadores Jogou bem Deu passe Tem bola parada Vou com ele Vou com o Otero Do Corinthians Que também acho Que pode ser um bom nome Tem a mesma coisa Tem bola parada Finaliza de qualquer lugar Tem chance de pontuar alto Jogo em casa Contra o Ituano Tá certo? E aí Vem a minha dúvida De como que eu posso Fechar esse meu meio de campo Tá? Porque tem ali O Andrei do Vasco Que é um cara regular Eu tenho o Hugo Moura Do Flamengo Que pode ser um bom nome O Marquinhos Gabriel Foi bem Deu assistência Contra o Flamengo Tem aqui o Galarza Esse cara me anima Cliquei no Galarza Ali pra aparecer pra vocês Os números dele As pontuações do Galarza 4,9 Ele foi mal Fez 0,6 Aí fez 12,8 e 5,6 Sempre pontuando alto Aí E muito bem O Galarza Olhe nele O jogador do Vasco Que pode ser uma boa aposta Ou também tem o PP Aqui do Do Flamengo Que é um meia Que chega bem na frente Olhe nesses caras Que podem ser bons nomes O que tu pode fazer também É ir nos jogadores Como dúvida E aí tem nomes interessantes Um Zé Rafael do Palmeiras Tá como dúvida aqui Rafael Veiga Que mitou Na Supercopa Do Brasil Contra o Flamengo Fez dois gols Tá aqui também Como dúvida Pode ser que ele comece jogando O Outro cara que é mito demais Tá aqui embaixo Nátio Fernandes Do Galo Mitou duas seguidas Não foi bem no clássico Mas também é um bom nome Eu vou botar aqui O Nátio Fernandes Porque se esse cara Começa jogando A gente está muito bem com ele Porque o cara é mito Tá certo E aí Eu usar aquela mesma estratégia Eu vou já aqui Para o meu meio Reserva E aí eu vou botar um cara Que eu tenho certeza Que vai jogar Vou botar um cara Que eu tenho certeza Que vai jogar Para não ficar sem jogadores Então a gente usa Aí o nosso Banco de reservas Da maneira correta Vamos botar um cara aqui Que tem chance de jogar E vou botar titular O Nátio Fernandes Se começar ele é muito bom Se ele não começa Vai entrar o cara Que está no meu banco Mas é muito importante Vocês entenderem isso Se eu vou botar aqui Vamos pegar um cara Para botar no meu banco Eu vou botar Como eu falei para vocês Um cara que veio muito bem É o Galarza aqui Do Vasco Vou botar o Galarza Aqui no meu banco Se o Galarza Começar jogando E o Nátio Fernandes não Vai entrar automaticamente O Galarza No meu time titular Para fazer minha pontuação Se o Nátio Fernandes Entrar no segundo tempo Do jogo do Galo E fizer mais pontos Do que o Galarza Vai contar a pontuação Do Nátio Fernandes Isso é muito bom Isso é muito justo Porque o que pode acontecer Por exemplo Digamos que o Nátio Fernandes Entre ali O Galarza vai lá E fez um gol Fez 8 pontos E o Nátio Fernandes Entra aos 45 do segundo tempo Só para matar tempo Entra aos 40 do segundo tempo E faz 1 ponto Não dá para contar A pontuação do meu titular Não é justo Eu já botei o cara no banco Por causa disso Então Mesmo que ele é meu titular E ele jogar 5 minutos Contar a pontuação dele É meio sacanagem Por isso que o rei do pitaco Tem isso Entrar o cara E pontuar mais Fechou? Então por enquanto é isso Otero Jean-Pierre E o Nátio Fernandes Vamos para o ataque No ataque tem aqui Bruno Henrique Está comprovável Pode ser que jogue É interessante Cano do Vasco Meteu o gol contra o Flamengo Sempre artilheiro Vou botar o Cano Nesse time Vou botar também O Diego Souza O Diego Souza Contra o Novo Hamburgo Em casa Tem tudo para ir bem O Grêmio agora Só reformulação Sem Renato Gaúcho E tudo mais Pode ser o Diego Souza Vá bem nesse jogo Tem o Jô Tem o Bruno Henrique É bom nome Rafael Sobs Talvez pode ser uma boa Aquele que foi bem No último jogo Então olha Outros nomes interessantes Que é o Bruno Marques Do Santos Aquele cara bem alto É um cara Pode ser uma boa aposta Eu vou botar na dúvida E vai aparecer aqui O Pedro Isso mesmo O Pedro do Flamengo Pô Excelente opção O Pedro é sempre Excelente opção Tem também aqui O William Bigode Luiz Adriano Rony Sasha Eduardo Vargas Keno Rodrigo Muniz Que fez vários gols Pelo Flamengo Todos bons nomes Mas está muito difícil Saber quem vai jogar Eu vou botar O Pedro No meu time titular E no meu banco de reservas Eu vou botar O Bruno Henrique Vou fazer isso O Bruno Henrique está provável E vou botar o Pedro na frente Por que também? Uma coisa que a gente tem que pensar agora E se atentar muito a isso O primeiro jogo da rodada É no sábado Às 9h05 Qual jogo que é? O jogo do Flamengo E Boa Vista Então A gente vai ter Com certeza A escalação do Flamengo Antes desse jogo Então a gente vai saber Se vai ser o Pedro Que vai começar Se joga o Bruno Henrique Quem vai ser o zagueiro Quem vai ser o lateral A gente vai saber Todo time do Flamengo Já nesse sábado Antes De fechar o mercado Do Rei do Pitaco Então eu sempre mando Nos meus grupos Do Telegram Do WhatsApp Eu sempre mando lá As escalações que saem antes Para a gente poder mexer Nos nossos times Vou dar um exemplo Na quarta-feira Saiu a escalação Do Internacional Faltando uma hora Para começar o jogo Como sempre sai E o primeiro jogo Da rodada era o do Inter E saiu que o Galiardo Começaria Muita gente foi lá Trocou Botou o Galiardo E o Galiardo fez 30 pontos No Rei do Pitaco Ele fez 3 gols Então meus amigos É muito importante isso aqui Pode definir a tua rodada Tu pode ganhar um Play 5 Devido a ver Antes A escalação do Flamengo E botar Pedro, Bruno Henrique Ou quem começar jogando Tá certo? Então é isso Que eu indico muito Aí pra vocês Fiquem de olho Nas escalações Que saem antes Isso pode ajudar demais Fechou? Só preciso fechar Meu banco de reservas aqui Vou fechar um zagueiro Como eu falei pra vocês Que pode ser uma boa Vou botar o Jamerson Do Corinthians E vou botar no gol Aqui ó Não sobrou nenhum pitaco Aqui ó Pra botar no gol Olha só Nenhum Viu só? Como é que é? Dá pra ir assim tá? Opa, tá faltando Até o meu técnico aqui Vou botar o técnico aqui Vou botar O Thiago Gomes do Grêmio Isso não muda nada Botei o técnico Ó, não sobrou Nenhum pitaco Tu pode ajeitar Aqui talvez Tipo ó Vou tirar o Jamerson E vou botar Um cara baratinho Aqui ó Deixa eu botar O Rodrigues do Grêmio Deixa eu ver se sobra Vou botar um goleiro Ó, ainda não sobra Vou botar um goleiro Então Dá pra ir sem tá? Dá pra ir sem Ah, o Breno Eu tenho certeza Que vai jogar pelo Grêmio Então Eu vou Sem Nenhum goleiro reserva Mas dá pra mexer no time Botar um cara mais baratinho E botar Vou mostrar pra vocês Que dá pra fechar esse time aqui Ó, botar salvar a escalação Sim Eu torcei um goleiro Não tem problema E vai salvar essa escalação aqui Fechou meus amigos? Dicas pra vocês dos estaduais Time fechadinho pra vocês aqui dos estaduais Tô salvando o time aqui E quero dizer pra vocês também Que eu vou passar dicas de Copa do Nordeste E o Bruneiras Do Leões do Cartola Vai passar dicas de Bundesliga De Serie A do Italiano De La Liga Tudo isso Lá no Telegram E lá nos grupos de WhatsApp Que a gente tem Fechou? Então Quero agradecer muito a vocês Chegou aqui nesse vídeo Compartilha com a galera Manda pra galera aí Chama a galera pra jogar Rei do Pitaco Tá certo? Se inscreve no canal Se tu não for inscrito ainda Deixa o like nesse vídeo Pra ajudar A subir mais Pra galera assistir mais aí Sobre o Rei do Pitaco E tamo junto Até o próximo vídeo Valeu